Amigos da TV Web Guarani, nós estamos aqui na Policlínica Doutora Márcia Menezes realizando a festa em homenagem ao mês da crianças, que é o mês de outubro. Vou falar em mês de outubro, estamos chegando aí quase que na reta final da questão do outubro rosa, né? Muitas são as mulheres que estão sendo atendidas aqui na Policlínica Doutora Márcia Menezes. Com certeza vocês acompanham aí essa festa que envolve justamente os filhos das pessoas que precisam desses serviços aqui da Policlínica Doutora Márcia Menezes, que é situada no município de Pacajus. Confira aí, vem com a gente. Para vocês terem uma ideia da dimensão do que é essa festa, o que representa essa festa, eu estou aqui com a Samila, ela que é da cidade de Pacajus, participando ativamente dessa festa. Primeira vez. Será que você vai ver uma festa como essa, voltada para as crianças? Não. Já tinha visto, não tinha visto, não tinha vindo aqui ainda? Na primeira vez. Está com quantos filhos aqui? Só um. Só um? Mas é bacana, né? Essa interação com as crianças, com a família. É. É de qual bairro? Dó da Bovisto. Aproveitar e conversar com mais uma mãezinha também, que sempre recebe aqui o atendimento através de, qual é o nome dele? Luiz Miguel. É o Luiz Miguel, que é atendido aqui na Policlínica, né? Me diz uma coisa, como é que você vê essa festinha para as crianças? Ah, está sendo ótimo, maravilhoso. É uma valorização assim e também homenageando a todas as crianças. É, com certeza. Como é que você vê o atendimento da Policlínica para a Cajus? É ótimo. Olha, para vocês terem uma ideia, como a festa é muito ampla, aqui está a mãezinha, justamente. Qual é o nome dele? João Eduardo. João Eduardo é de qual bairro? Ele é de Cascavel. Cascavel. Como é que você analisa essa festinha para as crianças? Ah, está sendo maravilhoso, né? Ele é a primeira vez que ele vê tanta criança junto. Ele não é muito acostumado. Não gosta muito de socializar, mas está brincando. Já foi ali para o pulo a pulo, já brincou na casinha ali. Ele sempre atendido aqui na Policlínica? Sempre. Ele faz o acompanhamento aqui. Como é que a senhora vale o atendimento aqui da Policlínica? É ótimo. É ótimo. Eu fui e procurei em Cascavel na época. Não tinha vaga. Aí, graças a Deus, eu consegui ir aqui. E já está com mais de dois anos, praticamente, que o João está sendo acompanhado aqui. Olha, conversa aqui com o diretor da Policlínica, o Ayrton Lima. Ele que fala desse momento tão importante e tão bacana. Não só para a Policlínica, mas como também para os pacientes que têm os seus filhinhos atendidos aqui. Ayrton, participar de uma festa como essa. Bom dia. Bom dia, Chico, Neto. Então, assim, para nós aqui da Policlínica, recebermos essas criançadas hoje aqui, sabe? É um motivo de muita alegria. Na instituição Policlínica, eu sempre friso que é da importância, sabe, do atendimento do NEP dessas crianças, né? Que necessitam e essas mães que a gente acompanha, assim, muitas vezes a preocupação e angústia das mães, né? Da recuperação dos seus filhos. Mas tudo isso, o importante é que nós presenciamos muitos momentos de mães emocionadas na recuperação dos seus filhos, né? No atendimento, né? No centro de reabilitação aqui da Policlínica. É um espaço que nos orgulha muito. Nós temos uma equipe que trabalha, assim, de forma integrada, assim, muito bacana mesmo. Uma equipe que se coloca também, até como posição de mãe, além de profissional da saúde. É uma equipe aí, se o senhor me permita, que é comprometida em atender e fazer o bem, né? Ah, não tenho nem dúvida. Faz o papel de, é uma equipe da saúde, faz o papel de mãe e faz o papel de profissional da saúde no setor NEP. E, assim, quando se fala em consórcio, se fala também no esforço, né? Que o consórcio vem tomando as suas iniciativas, juntamente com o Estado, né? De uma ampliação do setor. Existe um projeto, e na presidência, na pessoa do Valdemar, né? O prefeito de Vidoretama, que é o presidente do consórcio hoje. Ele está lutando para que seja concretizado, né? Essa ampliação lá do setor. E que venha, assim, aumentar pelo aspecto físico. Vem aumentar e, talvez, triplicar o número de atendimento, né? Das crianças dos sete municípios que necessitam. Você veja aqui hoje o número de crianças que são atendidas. Mas nós temos uma fila ainda de crianças, né? Para ser atendido, esperando o momento de iniciar seu tratamento, o seu acompanhamento no NEP. E o CER2, como se fala, que é uma ampliação, vem, assim, com um espaço físico, digamos, que seja dez vezes maior do que tem hoje. Entendeu? E esse projeto é um projeto que está na nossa fé, na nossa esperança, que seja concretizado. E, com certeza, o número de crianças irá aumentar significativo o atendimento. E, com certeza, também serão contratados mais profissionais. E, com certeza, no futuro, as crianças que necessitam desse tratamento, desse acompanhamento, terão espaço melhor, terão mais recursos para que as coisas funcionem de uma forma bem mais significativa na recuperação dessas crianças. Aí, nós conversamos com várias mães, e elas foram unânimes em agradecer e mostrar que o atendimento da Policlínica é um atendimento por excelência. Isso é muito gratificante, né? Sim, com certeza. Assim, as mães reconhecem, porque também nós temos o acompanhamento com as mães, né? Entre as crianças, nós temos as reuniões, nós temos uma equipe de profissionais que sentam sempre para reunir com as mães, né? Avaliar a recuperação do seu filho, né? Isso tudo é muito importante. E também preparar, né? Nós temos o psicólogo preparando essas mães para, assim, continuar, para que ela possa continuar, né? Trazendo seus filhos, não perca um dia de acompanhamento aqui no setor. E ela também toma conhecimento da importância, né? Sabemos que as mães já sabem da importância. Mas, com a orientação do profissional, com certeza, ela irá ter o conhecimento melhor da importância, bem maior do atendimento dos seus filhos aqui na unidade. Não tem como ficar sério no meio desses três aqui, não. Pelo amor de Deus. A turma do Tapioca é algo assim... Deixa eu falar, não comentar, não. Eu estou tirando o cabelo dos teus olhos, cara. É assim. Diz uma coisa, como é que é esse projeto aí? Fala desse projeto tão bacana. Afinal, lidar com crianças é sempre muito gratificante, né? Além de ser gratificante, é uma honra para mim estar aqui participando desse evento. Meu filho é especial também. Meu filho tem autismo. E eu venho de todo coração. A minha turma também está me ajudando aqui, ó. A gente vem de coração mesmo. E é muito gratificante, assim, ó. O Micael, esse menino aqui, ó. Sempre que a gente está possível, ele está perto da gente. É muito gratificante que ele gosta da gente também. A gente gosta dele. Show de bola. Ele, na verdade, não é o seu filho. Ele é o participante. Não, não. Não, esse aqui a mãe dele deixou comigo para beber água e esqueceu do menino. O nome da mãe dele, sabe? Não sei, não. Ela só disse... Patrícia. Patrícia. Ela só disse assim, fica aqui com esse menino para tu tirar uma foto e foi-se embora. Eu acho que hoje o dia é muito feliz. Eu? Eu falo que eu. Dá para dar um sorriso, pelo menos um sorriso. Bom dia. Me diz uma coisa. É verdade que vocês todos os anos vêm alegrar essas crianças aqui? Sempre que é possível e eles gostam da gente, a gente vem com todo o prazer do mundo. Está onde que ele está chorando ainda não? Até agora só o menino que ele deixou chorando, que olhou para a cara dele e chorou. Mas olha, foi lá que o Chico chegou, mano. Esse aqui é meu filho. Hã? Diz teu nome. Antônio. Olha para ali, olha para aí. Tu gosta do papai? Gostazinho. Gostazinho. Legal aí, gente. Essa festa é bacana. Eu acho que, na verdade, lidar com criança é algo gratificante, como eu bem falei aqui com o tapioca. Mas assim, fora desse dia a dia de vocês, como que é? Ah, fora esse dia aqui, tem os outros dias, né Chico Neto? Não, ele quer saber como é que você vai viver. Olha a minha cara de satisfação com a resposta dele. E aí, Sr. Carvalho, ele quer saber como é que você se comporta nos outros dias. Ah, eu me comporto sempre com o coração dentro do meu corpo. Quer dizer que isso é mais importante que a seca para o Nordeste. Como a seca para o Nordeste não vale nada, digamos que o que você falou vale alguma coisa. Tudo depende da flexibilidade do rabo da lagartixa. Vai ficar por baixo? Vai ficar por baixo. Eu concordo em tudo, porque o dia depois do outro dia é outro dia. E nada melhor do que uma noite no meio. A probabilidade de amanhã, amanhecer, é muito grande. Chico Neto, pensa o tempo que esses homens não, Chico Neto. E o pior sabe o que, olha. Esse daqui é, faz o que? Eu faço muitas coisas. Tá na terceira cadeira de teatro já, esse jumento, e não sabe falar. Terceiro semestre. Terceira cadeira. E por que tu disse que é muito bom conversar com eles assim? Não é um papo cultural? É nada, não sai nada de futuro desses homens não, homem. Esse daqui quando era pequeno, a mãe dele, deixou ele cair de cabeça no chão quando tava de mamar, por isso que ela é desse jeito, mano. Tá me vendo aí? Esse esconder atrás da minha cabeça, tá aí com o teu cabeção, é Chico Neto? Não, 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 a barriga não pode ser, mas a cabeça não. Não preciso dizer não, Chico Neto, todo mundo vai ver. Essa cabeça é grande aí. Não, 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 a barriga não pode ser, mas a cabeça não pode ser, mas a cabeça não. Não, 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 não.